Buenos dias, municinhas! O que é hoje? Hoje é domingo Domingo de janeiro 22 eu acho Amanhã é 25, hoje é 24 Ah, 24 Estou apertando Galera, estou com coberta Olha como ele está Estou com 3 blusas 3 blusas, 2 calças Chupeta térmica Não, brincadeira Baby Conta para nós Está frio hoje não Muito frio Galera, só para vocês terem uma noção Deixa eu ver se eu consigo transferir aqui a temperatura Para Aqui Está marcando aqui 23 graus Só que é 23 Fahrenheit Deixa eu ver se eu mudo aqui Celsius Nossa, deve estar uns menos 8 agora É Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Tem coisa que não vai poder mudar enquanto eu estiver dirigindo E não é tão... Nossa Será que minha mãe vai aguentar o tempo Não é Amor, sua mãe não vai trabalhar lá de fora Entendeu? Eu posso botar lá de fora De fora Eu que ponho E aí galera, é isso aí Vamos saindo aqui da rua de casa Eu vou botar aqui Vou botar aqui para vocês Comenta que gols né Vou tirar essa coisinha aqui, pode ser que atrapalha Eu espero que esteja filmando todo mundo Bom, se a gente quer ir naquele supermercado Tem que pegar a esquerda né Fiquei errado aqui agora Ah não, vamos no Dunk Donuts né Então agora vamos passar ali galera, rapidão Pegar um café da manhã Pegar uma rosquinha E vamos para o supermercado Pegar aí Como é que é o nome do negócio? O Ick O Ick O Benjamin Como ele é americano, vocês sabem Ele tem direito a um... Como é que é o nome do negócio? Comenda O governo paga né O governo paga um valor mensal Não sei quanto que é Eu sei que a gente pode ir lá e pegar algumas coisas Não é tudo que pode escolher não É o que ele determina É o que ele determina Aí é o que ele determina Você pega mais ou menos né Mas dentro do valor também É um... Para uma família que realmente assim Não tem o que comer Ajuda muito E claro, como a gente tem direito né A gente pega porque a gente precisa também né Dentro não é... entendeu? Como diz o outro Toda ajuda é bem vindo né E como ele tem direito a gente pega E aí... Tô de Crocs galera De Crocs Só que a Crocs é aquela... A colchoada né Vem com o edredãozinho dentro Pra esquentar E... Tô sentindo frio dentro do carro Então imagina quando eu falo de ela fora Que eu não trouxe minha meia power Minha meia power começa a suar Se não tiver frio Tô pra lavar as duas Cheguei na casa e vou pra lavar Tô pra lavar Galera vocês acompanhar aí... Com detalhes... Com detalhes... Com detalhes... Com detalhes... Dá uma máscara aí Máscara Máscara Ó Thaís esqueceu da máscara que é o seguinte... Ela quase não sai então pra ela... O leite que isso tá grande... Meu Deus do céu... Aí Dona Ivoneide... Ó... Aí José Célio... Aí ó... Até que a sua aneta tá grande... É meu filho... O negócio tá feio pro nosso lado... O Monegão... O Monegão viu todo mundo xaindo... Ficou nervoso... Ficou nervoso... Ficou nervoso... O Monegão... É... Já ficou assim... Querendo... Pensando... Meu Deus... Não vai me levar... Mas aí meu pai ficou... Aí eu fiquei mais calminho... Deixa eu ver se eu mudo aqui... Pra... Farenight... Vou tentar mudar aqui... Pra vocês verem... Ok... Não sei se tá dando pra ver... Galera... Esse CD que eu tô ouvindo... É um CD muito legal... Que a gente comprou com um rapaz que... A mãe dele era... Cantora gospel... Muito famosa... Na década de 90... Ela teve duas músicas... Que venderam mais de 5 milhões de cópias... Na década de 90... Sabe? Ela que compôs e ela cantava... Depois outras... Muitas pessoas... Até hoje pessoas compõem... A... 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 As canções dela... E aí ele veio aqui... Em Merla... Eu comprei um CD dele... Ele veio aqui pregar aqui... Sabe? Pouquinha gente... Tinha aqui uns... 20 pessoas... 30 no culto... Aí eu comprei... Dois CDs dele... Só que uma eu não sei... A gente tinha um outro carro... A gente trocou de carro... E ele ficou dentro do... Do CD... Sabe? Do porte CD... Aí eu fiquei só com a caixinha... Mas o outro melhor... Ficou comigo... Sabe? Tem duas músicas... Vou botar uma música... Pra vocês viram... Acho que a música 1 e a... 9... Aí... Não... So... Tem duas músicas... Tem duas, várias vezes... Tem duas, 10 dias... E Eu já perdi as contas Quantas vezes que eu quase perdi meu ar Eu já contei histórias Dos momentos que não dava pra voltar Mas teu amor Sempre me alcançava E teu amor Me deu uma nova chance Eu voltei pra ti Respondi do pó Eu voltei pra ti Eu estou de pé Eu voltei pra ti Respondi do pó Aqui ó Achei galera Achei Temperatura Vou mudar pra Temperature Temperature Ai, saí do trem aqui Aí galerinha Passou o trem pra Celso Pira Agora eu vou filmar Aqui pra vocês verem ó Olha quanto tá lá Menos 5 graus Celso É pra acabar ó O senhor Thaíso tá vindo A Ana E aí galera Ô, você quer dizer que eu acabei de perceber o negócio Eu vou lá trocar o óleo Aí eu acabei de ver aqui Que não tá acionado Ah, o lembrete Então aí o cara vai fazer quase 10 mil mil É isso aí Galerão É isso aí Galerão Não sei como é que é em inglês Aqui é o filme do The Founder É o filme do... Como é que é em português, né É o filme do... Com a história do McDonald's Muito legal É... Mas é isso aqui, ó Olha lá Tem uma parte do filme Que ele fica interessado, né Ele fala, pô, mas... Você não vai servir com garfo, talher normal? E a galera serve tudo em plástico Papel embrulhado, né Então é muito mais prático, né Então aqui é isso Vou tirar aqui meu gorrinho Aqui esse gorrinho Olha onde? Ah, tá Sim, sim, eu vou dar um pedaço Já tá com medo? Dá um pedaço dessa beleza Gente, ó Como é que eu sei? Tem que ter paciência O Benjamin Se ele começar a chorar Tem que ter calma Porque ele... Agora ele percebeu Que o chorão dele Aquele choro brabo dele Resolve E como... Se ficar desesperado Galera, eu vou falar pra vocês É fácil Daqui uns dois anos faz Não, acho que não é fácil não É fácil Eu cuido de criança E todos eles fazem isso Eu tenho experiência que não é fase, ele é forte, porque ele não se entrega, porque o dia que ele ficou ruim lá, que nós fomos para o hospital, esses dias, ele ficava chorando, e aí eu vi que ele começou a se debater, eu falei, mas espera aí, quem está com dor, com testando de dor, não se entrega, não dou conta. Não, essa fase que ele está agora, é uma fase, todos eles passam por ela, todos, todos, absolutamente todos, uns tem um choro mais forte, outros tem um choro mais, mais light. E o dele é, ah, she's, she's, Ellie. Ok, e não? Todos. Não, mas dele... Mas ele também sorriu também, não vai? Então, você não pode ir lá com o Beto, não, hein? Olha só, ele está tão... Ah, não, olha lá, quer comer o trem não, tira o pepetinho dele, mãe. Ele não quer, ele não quer, ele não quer, ele não quer mesmo. Olha só, ajeita na coberta aqui embaixo. Comou aquele manozão lá de... Três... Você vai esperar você fazer as comas no meu café? Não, não sei o que pode, meu café. Ah, não, tira esse trem para baixo aí, pois dessa... Dobra aí o bichinho. Não, a bolsa, você põe no chão e dobra, você põe o forte, choro. Você abriu um porta-copo, meu pai. Não, 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 não. Muita gente vai e cansa É igual no outro supermercado Não, cansa A mãe dali Você acha que é só quem trabalha na carpintaria que cansa? A mãe da... Eu jamais cansava O Junior ficava num daycare Ali perto, ali pra baixo Eu lembro quando a Lindinha começou a ficar lá O Junior ficava lá nesse daycare Aí Uma vez ela até me mostrou as fotos O quintal da casa era legal Que tinha uns palos assim Sei que a mulher trabalhou 20 anos Aí ela disse que cansou Aí fechou Não, fechou Porque ela disse que os filhos já estavam estudados E tudo, aí já Cansou Aí fechou E foi quando o Junior começou a ficar lá em casa Mas é assim a vida Fecha um, abre três E daycare eu acho que mais abre E fecha do que abre e mantém Ontem na hora que eu já estava Dá um monte de trabalho Com a idade de criança Dá um monte de trabalho E assim, é uma responsabilidade muito grande Graças a Deus nós estamos ajudando a guarda de trabalho Na verdade é o seguinte Qualquer coisa trabalha Igual Qualquer diferença Qualquer diferença Sonhei com a mulher do deck Vixe Nossa Então isso né Não, mas nada a ver O sonho mandou lembrança Aí disse que ela chamou nós Para ir lá comer lá E eu com a minha timidez Aí você levava sua mãe Porque falava assim Não, tem que levar minha mãe Porque a Thaís é muito tímida Aí Era um jantar E ia ser para muitas pessoas E eles iam sortear Um caminhão baú Um caminhãozinho pequenininho baú Nesse jantar E uma outra coisa Uma F4000 Não Era um caminhãozinho baú Com um trem de madeira Essa coisa Mas Aí Nós ia para o jantar E eu ficava assim Não conversava muito Porque não sabia falar inglês Aí sua mãe estava lá E tudo Aí eu sei que nós saímos do jantar E sua mãe começava a brigar comigo Porque eu não tinha conversado Porque eu tinha ficado muito calada E agora nós tínhamos perdido o caminhão Aí eu falava Mas não tinha ninguém no jantar Aí quando menos esperava O caminhão Era estacionado lá na porta Ela falando Que nós tínhamos ganhado o caminhão Porque não tinha mais ninguém Aí eu falei Gente O que será que me relacionou A mulher do DEC Com o caminhãozinho Baú Aí eu falava Você não acredito Que nós ganhamos esse caminhão De repente Quando eu vi Nós estávamos lá no São Judas Com o caminhão Ui E aí Coitada da mulher do DEC Não sabe nem o que é São Judas Coitada do São Judas Receber esse tipo de gente Alô pessoal do São Judas Um abraço Estava aqui na América E aí de repente Estava lá no Brasil A língua tem o poder da vida e da morte O que Ana? Estava aqui na América E aí de repente Estava lá no Brasil Lá no Brasil Lá no São Judas Com o caminhão Que sonho Que sonho Nem lembra que eu saí Foi muito louco Muito louco E aí galera Estou passando na rua Com a minha mãe aqui agora Essa ruína Essa ruína De calma É pra lá Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Dá nada Mandou um mensagem certo Olha o meu bem Sério? Nossa Como são mais um todo É não É que quando dá Esses trens lá Vai bagunça Ó Tem uma coisa pegando aí Que o Zé Dupin ligou Não é que eu tô assim É Mandou mensagem brincando Quer comprar uma terra Lá no Lá na mesa não?